Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo sobre maquilhagem de Natal. Nesta maquilhagem de Natal eu quero combinar 3 cores que eu tanto adoro, vermelho, verde e dourado. Vamos fazer uma maquilhagem extremamente chamativa, extremamente linda, extremamente maravilhosa. Bora lá então começar a fazer a nossa maquilhagem de Natal. Eu espero bem que vocês gostem e depois me enviem fotos ou me identifiquem que eu quero ver isso meninas. Ah, pois é, eu quero ver isso. Bora lá começar então a nossa maquilhagem. Em primeiro lugar vou colocar um primer, este é da Makeup Factory. E porquê que eu vou colocar um primer? No inverno a pele da nossa cara torna-se mais seca por causa do frio, do vento, etc. Este primer utiliza-se para cobrir a nossa cara com uma película transparente. E o que é que essa película transparente ou esse creme transparente faz? Ele tapa os nossos poros de modo a que a maquilhagem não entre nos poros. Mais uma razão para o usar no inverno, porque no inverno a nossa pele torna-se mais sensível. Então numa pele sensível colocamos maquilhagem é um bocado agressivo. Então eu vou colocar primer que é para não ser tão agressivo para a pele. Para além disso, o primer usa-se também para quem tem imperfeições na cara. O primer faz com que a pele da tua cara fique uniforme e sem imperfeições. De modo a que quando colocas a maquilhagem ela fique perfeitamente distribuída. Vamos começar. Eu coloquei assim como vocês viram porque dá muito mais jeito do que estar a espremer para a mão e da mão depois distribuir para o resto da cara. Quem usar primer, ou neste caso quem não colosou, a cara depois de colocarem primer fica extremamente macia. Estão a ver aquela publicidade do Johnson's Baby? Rabinho de bebê? Pronto, rabinho de bebê. Vamos começar a nossa maquilhagem com o meu vermelho favorito que eu comprei na NYX e vamos pintar com ele o côncavo. Ah, preciso de espelho. Ai, tenho de uma maquilhagem com a pele da cara. Tenho que ver o espelho, se não há espelho, eu. Tchau, tchau. Já temos o nosso vermelho colocado e agora vamos passar para o verde. Nós nesta maquilhagem vamos utilizar este verde. Como vocês podem ver eu tive que colocar bastantes camadas porque a paleta que eu tenho não tem as cores muito pigmentadas. Então tive que colocar grande quantidade de sombra para ela ficar bastante pigmentada e com o verde que nós tanto pretendemos. Para tornar esta maquilhagem ainda mais intensa e que seja uma maquilhagem de festa, nós obrigatoriamente temos que colocar preto. Depois nós vamos ter que esfumar este preto. Mas para já vamos deixar assim. O que é que falta nesta maquilhagem? A não ser a base, não é? Faltam-nos pintar debaixo do olho para podermos intensificar ainda mais o nosso olhar. A primeira cor que nós vamos utilizar vai ser o vermelho, que foi a cor que nós utilizamos também primeiro. Agora vamos usar o verde. E agora vamos adicionar o preto, que é para completar. E agora o que é que nos falta? Para além de esfumar este preto que nós temos aqui, lápis preto na linha de água e sombra preta debaixo do olho para dar um ar ainda mais aberto ao nosso olho. E agora vamos pegar uma sombra preta e colocá-la em baixo. Agora vamos esfumar a sombra preta em cima. Para esfumar a sombra preta nós temos que limpar o nosso pincel. Eu normalmente faço assim. Tiremos o excesso de preto no pincel e podemos esfumar agora. Quando esfumamos fazemos um S à volta do nosso olho. É só mesmo no canto do nosso côncavo. Agora vem a minha parte favorita que é o dourado, que eu tanto queria colocar. O dourado nós vamos colocar aqui no canto. E agora o que é que nos falta? Faltam-nos colocar base, que foi das primeiras coisas que eu devia ter feito. Mas há maquilhadores que preferem primeiro pintar os olhos e depois colocar a base. Porquê? Vou-vos dar um exemplo. Esta sombra aqui, de brilhantes, ela deixa mesmo muitos brilhantes. Vocês não estão a perceber, eu tenho a mão cheia de brilhantes. Então o que acontece? Eu tinha a cara cheia de brilhantes. Se eu já tivesse base colocada, vocês já estão a perceber o que é que ia acontecer, não estão? Então vamos colocar agora a base. A base que eu uso, como vocês sabem, é da Flor Mar. Eu vou deixá-la na descrição. Eu uso esta base já há quase três anos. E gosto muito dela. Um dos pequenos pormenores. Se vocês pintaram primeiro os olhos e depois vão colocar a base, nesta zona aqui, à volta dos olhos, vocês têm que espalhar a base com uma esponja, porque com o pincel não dá. O pincel vai botar a vossa maquilha a gente toda. Eu vou usar aqui um Beauty Blender. Eu gosto de abrir as bases assim, não sei porquê, não me pergunto. Onde é que nós vamos colocar a base com a esponja? Aqui, nesta zona, em que nós não conseguimos colocar. Embaixo do olho. Agora falta-nos colocar eyeliner. E como vocês sabem, eu adoro colocar eyeliner em gel. Por isso vamos colocar eyeliner em gel. Vamos lá, Ana, tu consegues o que eu tenho em ti. Faz isto com esponja minúsculo. Esponja não é propriamente minúsculo, mas não é muito confortável que eu precise das duas mãos. Preciso de uma mão para poder esticar a pele e fazer uma linha direitinha. E preciso de outra mão para segurar. Então, eu só tenho duas. Não é propriamente fácil, mas vamos tentar. Vamos agora passar o blush, que é o rosinha. O que é que nos falta colocar agora? Faltam-nos rímel e pestanas prestiças. O que é que nos falta agora? Faltam-nos pestanas prestiças, que eu uso estas da NYX. E batam. Então, bora lá colocar as nossas pestanas. Vamos aqui a nossa pestaninha, com cola já. E vamos colocá-la com a nossa pinta. Que tal a diferença de um olho com pestana e outro sem pestana? Uma diferença brutal. Eu adoro pestanas prestiças. Adoro. E agora vamos colocar o outro. E já temos as duas pestanas colocadas. Agora o que é que nos falta? Faltam-nos batão. E qual será o batão que nós vamos colocar este Natal? Hum, vermelho. E assim temos por terminada a nossa maquilhagem de Natal. Mentira! Falta colocar iluminador. Vocês podem colocar ou podem não colocar iluminador. Mas como é uma maquilhagem de festa, eu acho que prefiro colocar. O meu iluminador é supostamente uma sombra de Kiko. Mas eu uso como iluminador. E assim temos por terminada a nossa maquilhagem. Espero bem que tenham gostado da maquilhagem que vos preparei para o Natal. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Mua! Tchau! 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 Tchau!